Salvando os soldados Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série Joe State of Decay 2 e o Gernot Edition, a dificuldade da zona letal e a atualização 30.2 Pessoal, essa missão aqui, aberração na área Ela tem um tempo, tá vendo o cronômetro ali? 14 minutos e 30 segundos aproximadamente Se vocês não fizerem essa missão nesse tempo que está marcado ali o enclave morre, é isso mesmo Você perde o enclave aqui no jogo E esse enclave aqui dos soldados é um enclave interessante Eu gosto desse enclave Vamos lá ajudar eles então E sempre tem o selvagem nessa missão Então é interessante vocês irem com alguém com potência Ou disparo Ó, essa aqui ó Essa aqui tem potência A Christy, pena que ela se contamina muito rápido Ó, a Mimi ela não tem O Shani está se recuperando ali na enfermaria E o Ard é o nosso garra vermelha Então eu vou escolher o Ard Porque, querendo ou não, ele tem disparo Na verdade não é disparo que ele tem né Ele tem o outro atributo dele aqui que é guerra Ó, guerra É como se ele tivesse disparo, tá Como se ele tivesse disparo, mas é de armas Assalto E a outra habilidade é pontaria É isso aí Lembrei Achei que eu não fosse lembrar Mas tudo bem Acontece hein pessoal Da gente não lembrar as vezes Então é importante Levem munição Para essa missão Molotov Eu sempre ando com molotov Então, molotov Analgésico Lanche Só não precisa levar tudo isso de lanche né Molotov deixa E analgésico também não E cura da peste Vamos lá, levar duas pelo menos Missão é aqui E partiu fazer a missão Já que o Ard É o nosso garra vermelha Vamos fazer o seguinte Sempre que eu usar ele Eu vou usar o carro aqui do garra vermelha também Então esse carro aqui virou o carro do Ard Agora E vamos que vamos Ard Ele é mais difícil de subir Esse carro Ele derrapa um pouco mais Eu acho que gasta um pouco mais de combustível também Mas eu estou tendo essa impressão Vantagem dele Ele tem mala boa Ele é rápido E é um carro bacana É um carro bonito Carrão Aí numa dessa eu estouro inchado Ia ser engraçado Mas aquela Não sei nem se eu vou colocar como foto de capa Aí do vídeo Mas achei bonito ali O carrão ali andando Com A montanha no fundo né Nosso amigo Atila até me falou Qual é o nome dessa montanha Eu confesso que eu não lembro Agora Mas é Monte Alguma coisa aí Se vocês Forem lá onde Da doutora Hoffman Tem o nome desse morro Dessa montanha Eita me agarrou Não era pra ter me agarrado não pessoal O mais importante aqui É cuidar do selvagem Como o selvagem já foi A gente cuida da horda agora Uma defesa aí do enclave Por uma quantidade de tempo aí O que eu gosto de corpo a corpo pessoal É justamente essa finalização rápida Que ele faz no zumbi Por trás Eu sei que não tem corpo a corpo pessoal Ele tem Aquele Heroísmo Aqui ó Mas é como se ele tivesse corpo a corpo O heroísmo é Corpo a corpo Disciplina Disciplina não É Corpo a corpo Esclina Ataque Como se tivesse tudo isso aí Já foi ó Sobreviveram Nossa Apareceu um gritador Pra atrapalhar Eita Me dei mal Bom Resolvido já Beação na área resolvida Tem que falar com qualquer um deles aí Só 100 influência Achei que podia vir 200 Mas vamos lá Negociar Vamos ver o que eles tem Pô não tem nada Vou nem falar nada Mas Tá difícil Final de mês né Mas vamos que vamos Já fiz aqui a missão Ó Vou fazer o seguinte pessoal É Tão falando Aí Pra eu destruir as infestações ó Pra levantar a moral do pessoal Eu realmente Nas gameplays Eu não Não curto muito Ficar Destruindo Infestação não Ah é difícil Não é que é difícil Mas Eu gosto de fazer Missão Nas gameplays aí Mas vamos destruir Algumas infestações aí Pra Pra atender também Os pedidos Então por que que eu marquei Aqui um posto avançado Pessoal Porque eu vou mostrar Algumas formas aí Pra destruir infestação Qual que é a melhor forma Que eu acho Sem sombra de dúvida É Usando molotov Usando bomba De 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 gasolina Incendiários De forma geral Tá Mas Uma outra forma aí Que é bem Eficaz Contra Infestação É o silenciador Silenciador não São as bestas Que elas não fazem Nenhum barulho Vou escolher Essa besta aqui De repetição Que eu consigo Atirar com ela Várias vezes Só tenho 27 tiros Dela Então tenho pouco Pouca flecha Mas pelo menos Vou tentar destruir Uma infestação Com ela Pra vocês verem Vai ser essa primeira Aqui ó Tem 3 gritadores Tá longe 100 metros Tá depois do Tartam Mart Então infestação Pessoal É O que que eu aconselho Tá Se forem destruídos De forma silenciosa Que nem a minha intenção Aqui é Olha só Já tem um inchado Ali ó Então tem que ter cuidado É Foi uma Péssima escolha Usar a besta Aqui Porque tem um muro Tem uma garagem E A besta Seria Ideal Se tivesse uma janela Se tivesse Algum local Que eu pudesse ver Os zumbis Ó Eu acho que eles saíram Da garagem Eu sei que tem um inchado Aqui do lado Ninguém me viu Até agora Ó Estouraram a porta Tá aqui o Os zumbis Então de longe Pessoal Tem que ser de longe Tá Se tiver muito perto O zumbi vai ver vocês Ó O zumbi tá até gritando lá A gente tem que fazer de longe Pro zumbi não ver Atirem Ó Quando você atirar no primeiro Geral vai pra cima dele Ó Pro local que caiu Aí ó É só ir com Com a flecha mesmo Mirando Ó E cuidado Com 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 Algum zumbi Nossa Errei três vezes Em seguida Que coisa ruim Aí Ó Acertei o gritador É isso que eu ia falar agora Normalmente quando acerta O primeiro gritador Os outros gritadores Gritam Ó Eu sabia Que ia aparecer Um zumbi atrás de mim Aí agora a chapa esquenta Já vou trocar de arma Pra ter um tiro rápido E agora vai encher de sumir Em cima de mim aqui Vamos lá Vamos usar aqui o martelão negro Rodando Ó O gritador ali Eu crente que ia acertar o gritador Errei Uma outra tática pessoal É o seguinte Quando vocês acertarem aqui O zumbi Os outros Eles Todos Se aglomeram Perto Aí no que se aglomerou Perto É só jogar o molotov Que resolve Tá Ih Errei a flecha Nossa Eu tô muito ruim De tiro de besta Pessoal Último tiro É Agora acabou o tiro Ó Eu posso usar o O silenciador Tá Ou eu posso chegar De forma furtiva E finalizar O O zumbi Ó Eu acho Até uma melhor opção Pronto O bom de flecha Pessoal De besta É que vocês conseguem Recuperar Uma parte De flecha Tá Ali ó As flechas Aqui ó Algumas a gente consegue Recuperar Outras não Se vocês tiverem Engenhosidade Tá Aí vocês Recuperam bastante Não são todas Não são todas não Tá Mas recupera bastante Com engenhosidade E aqui no caso Meu garra vermelha Ele não tá Com engenhosidade ainda Que é um dos atributos Ali de inteligência Ah já falei Achei que tinha uma flecha Aqui Realmente tinha Bom Vamos lá Pessoal Apareceu essa missão Aqui ó Ajuste de pontas Do Wilkerson Vamos lá fazer Já que tamo aqui Pulei justamente No lugar Que não era pra Pra cair Trocar de arma Pra ter tiro rápido Aquele inchado Ali tá Tá me encarando Ele Eu sei Ele tava dormindo Pessoal Mas tava me encarando No sonho dele Não gostei não Já Tirei logo nele E resolvi Os problemas Já A garbe Hoje tá malvadão Aqui A garbe pistola Brincando pessoal Não sou Pistola nada Eu sou Bem tranquilo Sou da paz Quero resolver tudo Tudo que dá pra resolver O que não dá pra resolver Solucionado Solucionado O que tá Vou continuar aqui Com o meu personagem Mesmo Pronto Tem munição Tem molotov Tem cura O carro O carro não Tem carro Então ele tá pronto Pra rodar Pronto pra missão Só tá um pouco Machucado E um pouco Contaminado Ali Mas nada grave A 1700 metros Quase 2 km É uma missão Bem tranquila Essa Ainda bem que eu tô Com o carro Da garra vermelha Que a gente vai pegar Os itens Do depósito Do Wilkerson Normalmente tem Aquele molotov Melhorado Do Wilkerson Tipo uma bomba De combustível Só que ele é mais forte E demora mais tempo Queimando Olha o que eu gosto Desses mapas Assim É justamente A questão do atalho Que a gente consegue Pegar atalho Nele Eita Nem lembro Desse local Aqui Mas tudo bem Vamos lá Eu saí em cima Do acampamento Lá que eu nem lembrava Que existia A única vez Eu acho que eu fui Naquele acampamento Foi uma missão Que eu tinha que pegar Uma personagem Que tava fugindo De um enclave Que gostava De carne misteriosa Eu lembro que ela Fugiu justamente Pra aquele acampamento Fora isso Acho que eu nunca mais Voltei lá Eita Bateu Com tudo Aqui Tá Esse depósito Do Wilkerson Acho que a gente Já até pegou A arma rara Que tinha nele Aqui Mas Na época Que a gente fez Na gameplay Não apareceu O depósito Porque A missão Não tava ativada Tá ali A gente já pegou A arma rara Isso aqui Era um local De arma rara E o depósito É isso aqui Tá aí Garrafa de reserva Especial Wilkerson E bastante campeonato Esse bastante campeonato É uma arma Meio que rara Tá pessoal Eu não gosto dele não Ele é pesado Ali 9 libras É uma arma Contundente Mas é uma arma Que às vezes Aparece aí Pra gente pegar Em Caixas raras Que eu lembro Só confirmar Aqui ó Um taco Usado na vitória De um jogo Ficou famoso Na cidade Mantido carinho Tornado com uma Empunhadura Personalizada Vamos lá Vamos lá Para o segundo Depósito Agora E aí a gente Conclui a missão Uma coisa que Eu tava até comentando Com o pessoal No canal O Trumbo Valley Ele tem missões Específicas É missões raras Missões únicas Do mapa E teve alguém aí Que deixou nos comentários Peço desculpas aí Por não falar o nome Aqui agora Mas eu leio Todos os comentários Tá pessoal Eu leio tudo Então às vezes Eu demoro Para responder Tá mas Leio eu leio E E E ele comentou Justamente isso Que achava interessante A Dead Labs Fazer Missões únicas Aí para os outros Mapas também Não só aqui Para o Trumbo Valley Eu sei pessoal O Trumbo Valley É um mapa aí Que Querido Digamos assim Por causa do State 1 Nós chegamos aí No local de depósito Do Wilkerson É eu ia acabar Com a zumbizada Mas O carro atrapalhou Bom mas Imagina só Se No Providence Ridge Lá Que é um mapa aí Que tem o Nosso amigo Esqueci o nome dele agora Olha lá o Lenhador Puxa vida Como é que eu esqueci O nome dele Mas imagina só O mapa lá Do Lenhador Aí tivesse uma história Específica lá Com missões aí Do Lenhador Pô seria bacana Eu ia gostar Bom Pegamos aí Missão concluída Ó Foto de família Quem quiser dar uma Pausada no vídeo aí Dá uma lida ali Mas resumindo É uma foto aí Sentimental Para o Nosso amigo Nosso amigo Wilkerson Bom Bom agora eu volto Para a base Pessoal Troca aí de personagem E bora destruir núcleo Eu não gosto De fazer gameplay Sem destruir núcleo Posso até destruir Com esse personagem Aqui que eu estou Estou aparecendo Selvagens Aqui Estava procurando Um local Para parar o carro Para abrir o mapa Mas onde eu estou Passando Tem horda Lavanda Pessoal Aqui ó Um monte de lavanda 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 para quem não sabe Essa plantinha roxa Tá Então eu comentei Tem no jogo Days Gone Tem no jogo The Last of Us Tem no jogo Dying Light Inclusive missões De recolher lavanda Eu não sei porquê Jogo de zumbi Adora ter lavanda Será que é um sinal Pessoal No dia que tiver Um apocalipse zumbi A gente vai ter Alguma missão De recolher lavanda Vai saber né Agora interessante Essa missão Ela não ativou Ela não ativou A missão Do Wilkerson Que era para ter ativado Mas tudo bem Vamos guardar Essas coisas aqui E ir lá Destruir o núcleo Tem três núcleos Aqui para cima Já que eu estava Por aqui Eu devia ter vindo Aqui nesse aqui Logo né Ah vamos nesse aqui Eu estou um tempão Para ir naquele núcleo Ali E eu não vou Bom vamos Destruir Eu estou cheio De bloqueador de odor Pessoal Bloqueador de odor É o ideal Para destruir núcleo Vamos lá Usar um bloqueador E o bloqueador Ele contamina a gente Um pouco Então já vou levar Uma cura também Eu esqueci De ativar O francotirador Ativar não Deixar ele pronto Aqui caso Precise usar E vamos lá Destruir o núcleo né Estamos com o tempo Tá de boa Eu acho que não vai aparecer A missão agora Vamos lá Simbora Destruir núcleo Deixa o bloqueador de odor Perto aqui Chegando perto Eu já uso Preciso usar pessoal Assim se vocês querem Ter mais tranquilidade Para bater no núcleo Usem Bloqueador de odor Se não Vocês não precisam usar Só que aí vocês Para cada vez que vocês Baterem no núcleo Deve spawnar A zumbi em cima de vocês Aí E aí Vocês passam Um pouco mais Sufoco Ó O núcleo Tá Ali Já achei já Tá naquele quarto Ali Ó Usei O bloqueador Quando a gente usa o bloqueador A zumbizada não Não vê a gente Vocês podem finalizar Se quiser A zumbizada Ou não Ou faz que nem eu aqui Já vem aqui Batendo o núcleo Deve aparecer selvagem Tá Ó Já estou ouvindo Barulho de selvagem É assim mesmo Normalmente o selvagem Ele vem para cima do núcleo Tá Ó Estou ouvindo barulho Ele está Está por aqui Está aqui Porque eles aparecem Aí Ó O que eu falei Ele me viu O selvagem Me viu Então Talvez fosse até melhor Jogar um molotov Logo lá dentro Vamos ver Se vai destruir o núcleo Ou não É Ele causa Ele causa dano no núcleo Tá O zumbi Que encosta Pegando fogo no núcleo Se encostar no selvagem O selvagem Vem para cima da gente Pronto Já resolvi o problema O selvagem Tá Aí ó Destruímos o núcleo Com uma certa Tranquilidade Ó o selvagem Então o selvagem Se encostar nele Já era Se encostar Ele pega a gente Estou quase Atacando o molotov Aqui Por causa do selvagem Aqui ó Ah o selvagem Ele pega fogo Ele Ele fica meio que Atordoado com fogo Mas ele não morre com fogo Assim Fácil não Bom Tá ótimo Pessoal Destruí o núcleo Que eu queria Tem gente Que consegue Destruir De dois a três núcleos É Com apenas Um bloqueador de odor Ó o selvagem Tem algum outro núcleo Aqui perto Não Mas tem uma infestação Então vamos lá Para a infestação Entrou no carro Faz barulho Tá Então Não adianta Ficar dentro do carro Com bloqueador de odor Não Porque vai fazer barulho E o selvagem Vai pegar vocês Acho que dá para passar Por aqui Deu Passou Só que aqui não passa Tem que sair por aqui mesmo Ali Para quem não sabe Tem um lago Que tem um Tipo Um meio fio ali Um guarde-reio Alguma coisa assim Que não deixe o carro passar Agora eles estão pedindo cura Olha que beleza Olha só Zumbizada pegando fogo ali Tentar aproveitar a cura A cura não A O bloqueador de odor E por falar nisso O bloqueador de odor Já era Já está indo embora Já Está vendo ali ele piscando Então cuidado Quando forem usar O bloqueador de odor Pode acontecer isso De do nada acabar O meu já está quase acabando Não consegui limpar A infestação Infelizmente Acabou o bloqueador Então a partir de agora A zumbizada vai me ver Vai me atacar Devia ter usado Uma bomba de De combustível Ao invés de molotov Mas agora já era Agora já Tem um zumbi aqui Com certeza Que eu vi barulho Ali ó Quatro Eu não consigo Ficar muito calmo Assim pessoal Eu vejo esses zumbis Já Já fico querendo Atirar Já fico querendo Fazer barulho Vamos lá Faltam só dois Só que qualquer barulho Que eu faça Vai encher de zumbi Ó Só falta um Provavelmente esse aqui Ó Então ó Vale a pena Atirar Viu Bom vamos lá Ajudar o enclave O enclave está logo aqui na frente E eu tenho cura Então a gente já entrega Uma cura pra ele E já Já conclui também Essa missão dele Então destruímos um núcleo Destruímos duas infestações Fizemos uma missão já Que é a do Wilkerson Estamos indo pra uma outra missão Agora de enclave Eu ia pegar a talha aqui Mas me enrolei Eu vi a horda ali Eu fiquei preocupado A horda subir no carro Ó o grandalhão Ó Ou que nem o nosso amigo Sandro Ou o Atila Fala O Juvenal O Sandro Pra quem não sabe É irmão do Atila Ele que apelidou Carinhosamente De Juvenal Mas aí O Atila Eu Aí Acabamos adotando Esse apelido aí Aí eu chamo de colossal De grandalhão Juvenal Depende do Do meu humor Ah vamos lá Falar com o Joey Sempre que a gente Chega aqui É bom bater um papo Com o Joey Ali o Joey Oi Joey Tchau Joey Nossa Tá com muito zumbi Aqui Tá com muito zumbi Aqui Bora lá Acabar com eles Bom vamos lá Tá todo mundo Mascado Ué A cura Eu tenho Dá cura Tá aí ó 500 de influência Bom Eu dei a cura Eu tinha 3 curas Fiquei com 2 Tá bom É como se eu tivesse vendido Uma cura por 500 de influência Tá ótimo Ó ele tem sinalizador de estrado Ó Isso é bom Então eu vou vender pra eles Vou vender esse revolver aqui pra eles Vou pegar aqui o sinalizador de estrada Ah pra que que serve o sinalizador de estrada Pessoal pra quem não sabe O sinalizador de estrada É um chamariz De zumbi Então ele atrai o zumbi Pra cima do chamariz Sem fazer barulho Ele atrai pelo Pela luz Mas Não é pra isso que eu uso não pessoal Eu uso Aquela Aquele gás de inchado né Granada de gás de inchado E aí Jogo o sinalizador de estrada E ele explode Tá Então na verdade eu jogo o sinalizador de estrada Depois jogo a granada aí de inchado De gás de inchado E ele causa uma explosão E essa explosão é uma explosão muito grande A ponto De que vocês só precisam de três Granadas de inchado Pra destruir o núcleo De forma rápida Qualquer Gameplay dessas aí Eu faço aí pra mostrar pra vocês Que a gente destrói de forma bem rápida Eu gosto de fazer isso Naqueles núcleos Que estão localizados em locais mais difíceis de bater E também missões que Tem seguidor Porque aí destruiu o núcleo de forma rápida E o seguidor não morre Dá uma dica boa aí pra vocês Bom vamos trocar de personagem né Porque o Ard Deixa ele descansar agora Já fez o que tinha que fazer Nossa garra vermelha né Vou deixar ele com essa arma aqui Dos garras vermelhas Pra quem não sabe Toda arma que tá escrito RT Ali do Do lado ali É uma arma do garra vermelha Tá até escrito ali em cima RT garra vermelha APC9RT Esse RT é de Red Talon Ou garra vermelha Traduzido Livremente aí A West A Christie Olha vamos jogar com a Mimi Que a Mimi não tá upada A gente tem que upar os personagens Porque senão a gente joga com um personagem só Aí ele fica fortão Fica todo upado E o restante da base fica fraca Isso é ruim Quando isso acontece E eu tô sem munição Pra essa arma Isso não é bom Bom Vai de Scorpion então Scorpion você tem munição Cura Tem que levar E é isso aí Molotov Ah não Tá faltando analgésico Cadê? Tá aqui Analgésico Não precisa de quatro não Três Três é suficiente Cura duas Tá? Molotov pode ser o máximo aí De capacidade O que mais tem aqui perto? Pra gente fazer uma missão rápida aqui O resto tudo a gente já recolheu já Então só tem núcleo lá em cima E tem É tem núcleo aqui embaixo E algumas infestações também Aos pouco a gente vai liberando o mapa Tá pessoal Apareceu aí Nossa pessoal Essa missão aí do quebrando o código É a missão que eu falei pra vocês É a missão que eu falei pra vocês Que demora um pouco Então vamos fazer o seguinte Vamos encerrar a gameplay por aqui E aí amanhã a gente continua com essa missão aí Então se vocês gostaram aí do nosso vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E fui Tchau Tchau Tchau